Todos os eleitores são obrigados a atender esse chamado da justiça eleitoral e mesmo aqueles que já são eleitores e aqueles também que é a primeira inscrição eleitoral que não tem ainda título eleitor, pode fazer esse cadastramento eleitoral. Aquelas pessoas também que são os votos facultativos, que são os analfabetos, também aqueles menores de 16 a 18 anos e os maiores de 70 anos são obrigados também a atender o chamamento da justiça eleitoral. Ou seja, todos os eleitores inscritos que são eleitores de Itiquira são obrigados a atender o chamamento da justiça eleitoral. É obrigatório. Quem precisa fazer transferência também pode estar solicitando agora por meio do cadastramento. Exatamente. Quem for fazer a transferência do seu domicílio eleitoral pode aproveitar todas as equipes da justiça eleitoral a fazer, aproveitar esse momento oportuno a fazer a transferência do seu título para cá. Onde e quando fazer? Os locais que nós vamos recepcionar esses eleitores é na localidade do posto eleitoral que é vizinho do prédio do Ministério Público do estado de Mato Grosso, aqui em Itiquira, onde é como ponto de referência o antigo fórum. Outro posto também de atendimento será no Ouro Branco e também em Mineirinho, o que é para atender os eleitores da zona rural, para facilitar o deslocamento desses eleitores. Existe ainda a possibilidade, a justiça eleitoral está estudando, em ainda mais um local de votação que seria aqui mesmo, na própria Prefeitura Municipal de Itiquira. Doutor Renan, e com relação aos documentos, quais são necessários apresentar? Documentos necessários seria qualquer documento com foto expedido por um órgão oficial, CNH, carteira de identidade, carteira profissional. Junto a essa documentação para comprovar a sua identificação civil, deve-se também trazer o comprovante de residência, não necessitando ser esse comprovante de residência no nome do próprio eleitor, desde que comprovado o parentesco desse eleitor para com o nome do comprovante de residência. Mas tem que estar claro que esse comprovante de domicílio, de residência, tem que estar três meses antes do início expedido, 2 de agosto de 2019. O cadastramento é obrigatório? Sim, o cadastramento é obrigatório como consequência do cancelamento da sua inscrição eleitoral, se esse eleitor não comparecer ao chamamento da justiça eleitoral. Advém inúmeras implicações do não atendimento da justiça eleitoral, porque o eleitor ou cidadão cancelado o título, ele vai ter implicações, impedimentos no seu CPF, ele não pode retirar passaporte, ele ficará impedido também de recebimento de algum provento federal, principalmente aposentadorias, alguns benefícios que sejam também federais, como Bolsa Família. Então, o cancelamento do título advém várias consequências para o cidadão, que é muito prejudicial à vida dele. Qual é a recomendação para o eleitorado que precisa fazer o cadastramento biométrico? A recomendação principal da justiça eleitoral é que os eleitores compareçam, advém, atendem o chamado, porque as consequências, as implicações do cancelamento do título são inúmeras, como já foram inumerados. Então, relembre bem, informamos agora nesse momento os documentos que devem trazer, então esperamos que toda a população de Itiquira atende e a recomendação da justiça eleitoral é que venha fazer o cadastramento biométrico para nós realmente fazermos um raio-x de todo o eleitorado de Itiquira, que são mais de 8 mil inscritos. E o período é do dia 2 de agosto, corrido 60 dias desta data que o eleitor deve comparecer. Após isso, vai haver o cancelamento do seu título de eleitor. É uma boa oportunidade para regularizar a situação eleitoral e por parte do eleitor? Sim, também aqueles que detêm alguma irregularidade podem vir até a justiça eleitoral, já aproveitar, pagar a multa, atualizar, entendeu? Toda a sua condição de cidadão, da sua situação cadastral eleitoral. É muito importante que nesse momento a população atende o chamamento. São em diversos segmentos, dando suporte para que esse cadastramento aconteça de forma regular e que tenha o resultado esperado. Isso seria em termos de transporte, material humano, espaços físicos, suporte de diversas maneiras para que isso aconteça, até porque ela é uma ação de grande proporção, onde vai atingir a todos os eleitores do município. A intenção é que isso ocorra de maneira satisfatória, tanto para a justiça eleitoral, quanto para o cidadão do município, para ele estar apto a participar das decisões municipais, que uma das decisões mais importantes que o cidadão exerce é através do voto. Então, acho que é de extrema importância esse suporte para que tenha êxito nesse recadastramento biométrico, até porque o não recadastramento incide no cancelamento do título de eleitor do cidadão. Como se trata de um cadastro com um período estabelecido pelo TRE, é importante a colaboração do eleitorado para agilizar o próprio processo que tem um período já estabelecido que vai entre o dia 2 de agosto até o dia 4 de outubro. Com certeza, eu acho que esse período ele é pré-fixado e segundo a conversa que a gente teve com a equipe do TRE e com o doutor Renan, é que é um período que não vai ser prorrogado, então eu acho que é de extrema importância que as pessoas não deixem para a última hora. O que a gente tem acompanhado quando se trata de necessidades de procura a respeito de legalizações, as pessoas deixarem para o último dia, como se trata de um volume grande de pessoas, um município grande, onde as pessoas têm que se deslocar muitas vezes a distâncias grandes. Então, que essas pessoas procurem utilizar dos mecanismos oferecidos, do suporte oferecido pelo poder público, e não deixem para a última hora, pois de repente isso pode implicar lá nos últimos dias em algum tipo de atrapalho e a pessoa não concretiza esse recadastramento e afeta no dia a dia dele, pois o título de eleitor é um dos documentos fundamentais também para que o cidadão tenha nos seus procedimentos do dia a dia. Não deixar para a última hora e nem deixar de fazer esse cadastramento. Com certeza, o cadastramento é de suma importância, a participação do cidadão no que se diz respeito aos direcionamentos do município que ele vive, e até como documento pessoal, pois esse não recadastramento, cancelamento desse título, desse documento, implica em várias situações no dia a dia do cidadão. Quando se trata de legalidade, não só com a justiça eleitoral, porém isso interfere em vários benefícios, cito aqui aposentadoria, benefícios sociais através do governo federal, e um ponto que foi levantado nessa reunião é a necessidade das pessoas que são isentas do recadastramento, é necessário para que tenha esse documento, essa legitimidade que o cidadão adquire através desse documento do título de eleitor. Porém, a obrigatoriedade de voto segue as regras antigas, as regras normais. Porém, o recadastramento é para todo cidadão que possui o título de eleitor ou que quer vir a possuir, pois também nesse mutirão vai estar se fazendo novos títulos, se transferindo títulos e o recadastramento em si. e o recadastramento em si.